Comandante Zeral Penitelli, Comissário Faustino da Costa, informa que esta unha foi encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Faustino, atuando durante o Fulanzullo em Laran e Macira, tanto o Siraílero no Rai Laran, a motocatocida não recensia, mas que o Dalan ilegal e a fronteira entre Timor-Leste, no Indonésia, não é Macira, Penitelli consegue capturar. Faustino, atuando o estado de emergência, Fulanzullo em Laran e Macira, Penitelli toma responsabilidade máxima, onde reforça também o Penitelli, atua a segura fronteira, no Nebel reduz movimento em Matamassai ilegal, onde prevê transmissão coronavírus, mas Timor-Leste. Doutro Penitelli, atua a segura fronteira, semanal ainda, tamandala ainda, be govern a prisons. E segundo, ilegal de Tia Fulano Júlio, quando a gente vai ter captura, tanto Itanian Makatutama e Partesorinian Makatumai, mas a gente vai ter muito recensado. Agora, o mecanismo é o comandante. Sistência Presidente da República, comandante-geral Pendil Nemosatetim, se fote medidas rigorosas para emasirar o ato do crime. A situação é o território nacional na aldeia. Só que é de lhe larga, mas se a gente vai ter acontecimentos balas, que agora o policial é o ato do crime. Para tudo isso é o ato do crime. A gente vai ter acontecido com o crime. Comandante-geral Pendil Nemosatetim, comandante-geral Pendil Nemosatetim, para que o crime de ato do crime, cria problemas de ato do crime, tem que ato do crime. Tem que ato do crime. Eu sou a Coutum, a velha capital, bandido do Minafilafale. Durante o encontro semanal, o SEF Estadunais, comandante Zeralpene Itilimos, informa quando o caso do crime baracona processa uma atuidade legal. A situação do crime acontece entre os jovens, no estudante Sira. Inclui a Louron Hatful, Agosto, Tinané, caso fome Covid-19, e a Louron, e a Timor-Leste, Lolita Cabral, Teito Livio, de Yemen.